Fala galerinha do Youtube, tudo beleza? Aqui estou lendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu trago pra vocês Mais uma treta na sessão pública, malandro Então se gostarem do vídeo, deixem um like pra vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal, inscreve-se, faça vídeos diários Galera, meu canal é focado de 15 minutos de jogos também Então não perde tempo, se inscreve aí, malandro E é o seguinte galera, já vou pegar aqui meu Hydra Show, belezinha A gente vai lá pras montanhas, tá vendo uma trechinha muito doida lá Eu acabei de chegar na sessão, mano Eu tava aqui no salãozinho arrumando meu personagem e tal Já que já chegou as máscaras faciais de Halloween Então, né meu querido Tava arrumando essa parada lá pra ficar bonitinha Chegou uma mensagem aqui pra mim no celularzinho, que os senhores puderam ouvir Vai aparecer aqui na tela eu acho, bora ver o que é Oi, noob, beleza Começar como? Daquele jeito vocês são E vambora, hein Tá cheio de BR, mano Tô com sorte esses tempos Tá cheio de BR pra caramba na sessão Eu geralmente só acho gringo, então é foda, né Mas relaxa Aí a gente vai usar esse jato pra chegar lá nas montanhas Pra gente brincar com os caras, belezinha Só comprar uma muniçãozinha Show aqui Deixa eu ver, já tá cheia Hum, bobinha não tá, hein Vambora, final Chegar lá nas montanhas A gente vai sair desse jato aqui A gente só vai usar ele pra brincar Acho que eu vou derrubar aquele cara do jato primeiro Aquele jato amarelo ali 100% Se ele estiver vindo pra cá Hum, tá vindo pra cá, hein Bora ver se eu consigo derrubar esse porra Bom, o jato dele não vai ficar por tempo aqui, então Nossa, mano Boa Vou matar aqui só pra não dar kill pra ele Ah, o cara saiu da sessão Pra que mata noob, mano Oxi O bom é que a gente chegou onde a gente queria chegar Nas montanhas O cara vai cair também, então Já era o jato dele, vou farelo Ó Vambora, hein, filhão Hum, tem mais jato ali, é Porra, aí é triste, hein, meu parceiro Tal de GR Moleque odiado SBR Meu Deus, ele não morreu com essa porra O jato dele já era, mano Meu Deus, o José é muito burro Vambora, hein Pra você que não é inscrito no meu canal Mano, não pede tempo, se inscreve aí, belezinha Estamos rumo a 30 mil inscritos Se você puder, divulga o canal pra um amigo seu E peça pra ele se inscrever também, mano Vai ajudar muito O moleque morre ali Ah, não, pra você que era ele que tinha nascido aqui Já ia ficar putão, já Olha esse porra, né, seu Também não achei Tem uma motinha aqui Essa moto não é minha Então foda-se, meu irmão Não é minha mesmo? Quero saber de papo, não Será? É o que eu tô pensando? É o quê? Não sei o que você tá pensando, cara Não leio mente Vambora, hein Caraca, quero subir aqui não Não vai dar o seu por aqui 100% que não dá Eu vou iniciar logo o meu serviçozinho aqui, né Porra, não tô conseguindo, viado Agora Apareceu a opçãozinha Show Turista, pra caramba, não dá TBS Vambora, procurar uma treta aqui, meu filho Pegar essa viatura aqui Pronto Tem moleque lá em cima da montanha Pronto, eu tirei o capeta aqui Agora esse menino na calma Na espreita Esse Irei invadido como o Ducati Tá ligado Sem TBS também Beleza, salve Vamos Só vamos, cavalo O cara me conhece, mano O cara tá falando isso aí Ele tá pra ali Joga de lança, safado Dono da city Ativou o fantasma Porra, vou ficar cercado aqui, hein 100% Esse cachorrão Nossa, eu errei o tiro Pra acertar essa porra Wagner morreu Já foi Farelo Saco Nossa, muito forte Boa Se o atacar cima tá ligado mais assim Um pouquinho eu pegava ele Erro meu Salve Sou seu inscrito Cheguei agora no PS4 Jogo há 3 anos no PS3 Pô, salve, irmão Tamo junto Tá longe demais pra atacar C4 Oxi O cara aí matou de Ansa Granada de longe Ah, safado Ah, ainda bem que a gente não tá fazendo duplinha, mano Se eu estivesse fazendo duplinha, tava muito fodido Ah, se matou, safado Pô, esse moleque joga de lança, mano Ele é foda Ele tá na montanha, é muito fácil pra ele Muito fácil Muito mesmo E aí, será que eles vão tretar esses caras? Tamo vindo na minha direção aqui Eu não sei O que seria aquele vinho Não, certeza que ele vinho matar Ainda matei ele É, e são amigos Esses dois carinhas aí Hum, C4 Jato Jato, já tem jato aqui, né Sempre tem um arrombado de jato, né, mano É triste isso Todo mundo tá aí embaixo e tem um moleque que quer tirar vontade de jato Ah, tomando o cu, meu parceiro Eles tão em dupla, esses dois caras aqui Esse aqui tá sozinho, então o cara é de jato ainda Que não sei se é amigo de alguém aqui Tá no oculto o cara é de jato, mano Ah, esse moleque de jato, mano Olha o cara de jato vindo aqui por cima de mim É, mano, sozinho encontrar quatro aqui, filhão O negócio não tá fácil, não Ó, são dois jato Nossa, pegou, safado Também ele tava lá em cima, mano Vantagem pra ele, pra quem tá em cima, mano Sempre dá vantagem Não precisa ninguém Não conheço Eu vou tentar ficar mais embaixo do possível Vou tentar trazer o cara pra baixo, mano Porque senão eu vou tomar só na javiraca aqui Ó o pau comendo ali em cima Tá ligado, né Tá ligado que o bagulho tá louco Tem um moleque ali na montanha Eu tô me afastando cada vez mais Pra ver se eu trago eles pra cá, ó Com certeza eu vou vir atrás de mim pra cá, mano Com certeza, não tem nem dúvida Os caras aí já me conhecem, pá Então 100% vão querer vir pra cá Ó o que eu tô falando Nossa, tá chegando perto O lança desse filho da puse Mas aí ninguém matou o dirinho Ai, mano Pra gente ver Só esse porra tá de jato aqui, mano É muito triste essa porra, mano Na moral Só ele tá de jato Todo mundo tá aqui embaixo na moral Boa Todo mundo tá na moralzinha De arrombado de jato lá Pô, isso aqui que eu dei piscada foi muito fácil Não tem noção TBS, bebê Vixe Ih, tá chorando Ih, rapaz O cara não sabe nem diferenciar Quando alguém tá usando TBS ou não, mano Meu Deus E aí, filhão Bora aprender a jogar, irmão Pô, já tô há três anos aqui nesse jogo Três anos, eu acho Ou quatro Nem me lembro Isso é choro, irmão Nem tô de TBS Pode matar, irmão O placar não tô contando, não O placar é de jato, eu não conto Vamos embora Hum, será que eu pego? Nossa, esse cara tá loucão no jato, hein Vai, só pra ser afastado aqui Afasta um pouquinho daqui, vai Esse cara é chato, mano Tá atrás da montanha Ih, já que xingudei tá levando farela, hein Hum, assim que eu gosto Pulou Nossa Tem nego oculto Escutei o barulho de arma Que perde de mim Vocês escutaram também, né De me matar aqui Tem nego oculto, mano Tá por aqui Pra perto de mim Certeza, mano Ah, tô vendo o cara agora Apertei muito forte, tá ligado Esperando o moleque oculto botar a cara Já não saiu do radar Já não voltou, quer dizer, pro radar Ó, eu disse que tinha cara de oculto Ih, muito fraco Já foi 5x1 Farelo Saco Nossa, não acertei, cara Sério Nossa, eu dirava que ia acertar esse aqui Ô, safado O moleque tá com a ambulância Tô vendo, hein Hum, tá tremendo muito Não é assim, né, filhão Tem que jogar bem de lance Muito bem Porra, tem um cara que tá errando demais o lance aqui, hein, viado Vou aqui pra baixo Será que ele acerta o lance daqui em mim? Ai, caralho O moleque tá cômodo Passa Uma agulha Já tá no contra, irmão Pode matar A vontade aí Não é coisa que nada Pô, o moleque tá aí de sacanagem, meu irmão Todo mundo aqui embaixo de boa Ih, tem uma mensagem ali que chegou pra mim Salve, vocês tamo junto Me adiciona aí Pô, tá lotado, né, irmão Se não adicionava Nossa, esse negócio tá complicado Tô ficando preso aqui no cantinho O lado 1 O lado 1 É que eu tô voltando pra cidade Tá percebendo que tá 2x1, né Mas aí ninguém tá de jato no oculto Não, tá não Tô ouvindo um jato aqui, mano Não sei o que é que tá de jato no oculto aqui, safado Ó Sentinela, mano Que lixo da porra Nossa, o moleque tá lá na montanha, safadinho, hein Você é muito ousado, cara Você é muito ousado Vambora O cara acha bonito ser feio Ai, mano Não é louco se não subir aqui Ai, caralho Ah, porra Só quebrando aí 6x1 já Ai, caralho Foda, mano Aquele cara é chato demais, mano Meu Deus O outro lá falou que eu tava usando TBS E não voltou mais Ai, mano Tô cara se eu for mandar pro Sentinela aqui Não enche o saco, mano Foda-se do cara chato É doido, chato pra caralho Boa Ah, esse pestinho dele, mano Tava de costa ainda Tomar no cu Agora o jogo quer ajudar o cara Beleza Levou Nossa Foi lindo esse, hein Tava de costa ainda Farelo Mais uma, mano De jato Serião Ai, mina de proximidade aqui Olha o moleque, mano Muito cone No meio do mato lá Meu Deus Foda, hein, irmão Eu sei que esse kill tá grande Mas, porra Ficar no meio do mato lá Esperando botar a cara É foda Boa Oita, quatro Foda, hein Ficar no meio do matinho, irmão Nossa, tá só eu e ele pra cá agora, hein Hum, que delícia, rapaz Vambora Ó o bicho ali Segura e serve Cadê o safadão Até aqui Já oferecer Hum, 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 hum Os caras tão junto ali Sentinela aqui de porra Ah, mentira Que o meu não pegou Serião Já convidei o Bulldog, mano Ele não Não entrou aí Entendi nada Mas, beleza Tem que sair daqui, mano Esse lugar aqui não tá me privilegiando, não Hum, moleque é ousado, hein Ai, porra 9 a 5 Oh, yeah Cara, eu nasci muito longe Muito longe Deixa eu convidar esse porra de novo aqui Eu acho que não recebeu Onde ele é essa PR Hum, olha Onde ele é essa PR Tudo bem Ah, ele vai acusar que tá 2 contra 1 Vai falar Ah, tá 2 contra 1 Não sei o que Nenê, nenê, nenê Quer ver? Ó o choro Ah, mentira Que pegou nessa distância toda, cara Metralhadora Mentira, mano Se eu soubesse que pegava Eu tinha usado também Porra Mancada, hein Tava muito longe, mano Pra pegar essa merda Não sei como pegou Nem sei quanto tá o placar Tá uns 10 a Deixa eu mandar a mensagem pra ele aqui Deixa só eu e ele Deixa Só eu E ele Me Mandei Nossa Tinha pegado 10 a 6, hein Gosta sim Eu ia atrás de sair ninguém, mano Mas eu não sei se eu vou lá Não, não era atrás dele Era atrás dele que eu ia, eu acho Não sei se Eu acho Olha o moleque Esse moleque é muito alzado Ah, alzado, ninguém saiu É só eu e o garoto aqui Tá em cima ou tá embaixo, filha da puta? Não dá pra ver nada Vou julgar que tá Tá em cima Olha como ele é um camp Desgraçado Toma Meu filho Olha o GR Moleque adiado USB já Tirou ali do Senhor Tirou do senhor passivo ali, né Famoso passivão Pau que é quebrando Trichinha tá comendo Caraca, ele tá muito longe, mano Safado Cachorrão Levou uma balinha, hein Pintou bala Tá vindo pra cá, eu acho Pintando bala, hein Gostei assim, mano Gostei de ousadia Ó, ó o bicho Ó o bicho Ó Te liga Agora eu vou ficar aqui neste belo morro show Cara Oxi Não tacou? Beleza, valeu, hein Puta merda, bicho Aí é triste, meu parceiro Aí é triste, hein Quando eu não taco O teu teleguiado Tá mirando o colo Do boneco do cara É triste Só tristeza Não, cara Deixa eu chegar perto, cara O cara tá lá no campo Atrás da porra da montanha Meu Deus Eu tô em desvantagem aqui, né Cês tão ligado Quem joga em montanha Tá ligado Tô muito fudida Com isso aqui O cara tá atrás do morro Olha o meu Ai, mano A minha vira no gruda A dele gruda, mano É sacanagem, né Ah, porra Por que eu tô indo pra cima dele Se eu que tô ganhando? Oxi É o pior, mano Tipo, eu tô ganhando do cara E eu que tô indo pra cima Foda-se Esse é meu erro, mano Ele tá lá no campozinho Lá me matando aqui E eu Tipo, me perguntando Por que Quero nascer pra cá Mas foda-se Ele vai querer recuperar O placar dele Só lá atrás Da porra da montanha Delícia Delícia, hein Nem é burro, né Nem é burro, né Fica só aqui atrás Querendo pegar o placar Mas agora eu vou apelar também Foda-se Olha lá o GR, moleque O deado Lá na montanha Só lá Querendo pegar aqui O de graça Cachorrão mesmo Nego de jato Muito fraco Tô nem como chefe Me acusar de TBS Tá, montanha Nossa, não peguei Vai se foder Ah, filha da puta Da onde que pegou isso aí? Não apareceu Ah, que saco Aqui é triste Meu parceiro Olha o pó quebrando ali embaixo Do mapinha Tá vendo? Odeado com o outro cara lá Foi lindo estelegado, hein Porra Malu quebrado Bora Chegar em 20 com ele eu paro, hein Moleque joga bem Só que praticar mais Metralhadora Farela Me disse Pô, vai nascer Olha só pra cá Eu acho Não é 100% Isso aí Não sei se ele tá em cima Dá esse molinho não Tá embaixo? Olha se porra tá Fudeu Eu vou pra cima, Beck Hum, vai aparecer na minha direita Quer ver? 100% Hum Sabia, mano Minha granada Meu lança Que lança já Minha C4 Não alcançou ele Dois kills pra 20 já Tô tranquila É que se aqui Tá oculto Precisa ter noção Matou de metralhadora No oculto Te liga Esses que são Ah, não Tá ali, safado Porra, o cara quer me atrapalhar, mano Tô no meio de um Quase um x1 com o cara aqui Peraí, vou montar mais headset Mandar uma mensagem pra esse porra Cadê? Perguntar pra ele aqui Tá carente de atenção Ainda gorinha Ainda gorinha tava lá com esse porra Ele passivou Ainda gorinha tava lá com ele, mano Ainda gorinha Isso do vídeo tava lá com esse porra Lá E foi passivou E falou que eu tava com TBS Deixei ele de lado E vim embora pra cá Agora Pau no cu Vim pra cá Querendo encher o saco Deve tá de TBS Nesse filho da puta Quer ver? Agora eu vou usar TBS também Foda-se Ele tá de TBS, mano Se eu não pegar esse TBS Porque ele tá Vem aqui, ó Passando em cima, ó Te liga Ele tá de TBS Tá vendo? Ele usou serviço turista lá pra Pra poder usar TBS Quase 100% Com certeza O cara é muito carente, mano Eu nem tô focando nele E tá Querendo vir pra cima aqui Tá de TBS Isso que é foda, mano Não dá pra trocar de metralhadora Com esse porra Não dá mesmo Moleque, que atenção É foda, hein, meu parceiro Vou te falar um negócio Tristes Tá vendo como ele tá focando Só em mim Ah, não matei Mais uma kill, hein Moleque quer muita atenção, mano Tá muito carente o bichinho Dá até pena Tem nego pra caralho aqui Só que eu só quero O invalid lá, mano Porque a gente tá Já no xzinho maroto Eu e ele aqui Aí não faz muito sentido Eu Mais uma kill Ah, se matou, mano Sério Querendo Quer que eu cheguei em 20, é Cheguei em 20 Acabou, irmão Sinto me informar Onde esse porra tá Não tá embaixo Porra Foi longe, hein Caralho Olha a polícia Me comendo com farinha Aqui Boa Boa Ai, ai Polícia tirou toda a minha vida Ali embaixo, mano Será que ele quer Deixar chegar em 20, mano Se filha da puta Toma Cheguei, caralho Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostar E não se esqueçam De deixar o like de vocês aí Se ainda não for inscrito No meu canal Inscreva-se Se vocês já E galera Muito obrigado a todos Certo Se ainda não for inscrito Mano, se inscreve aí Bom Eu perdi pro GR Moleque odiado Lá Mas vocês viram, né O que aconteceu, né Matei o cara lá no início O cara passivou Falou que eu tava de TBS Ficou uma vida passivado Aí depois Quando eu já tava Contra o cara aqui Tretando O cara vem Querer atenção, mano Então, né É assim que funcionam as coisas, meu irmão Se eu quisesse jogar direito, mano Tava desde o início Jogando comigo lá Não teria passivado E falado que eu tava de TBS, mano Então Olha aí, ó Moleque usou lá Serviço de chefe Lá Usou a porra toda Lá Então, né Meus queridos Muito obrigado a todos Valeu Falou E Até a próxima Até a próxima